Mesmo com todos os problemas administrativos, o Santos consegue obter sucesso dentro de campo e está indo muito bem na temporada. Com vantagem após o primeiro jogo contra o Grêmio, o Peixe precisa apenas de um empate sem gol para se garantir na semifinal da Copa Libertadores da América, algo inimaginável para o torcedor meses atrás. Outra boa notícia na Vila Belmiro é que o alvinegro praiano tem acordo encaminhado com o Atlético Nacional em relação a dívida por Felipe Aguilar e está finalmente próximo de ter o desbloqueio autorizado junto a FIFA. A informação é do portal UOL Esporte. Assim, o clube paulista voltaria a realizar contratações de jogadores pontuais, pedidos pelo Cuca há bastante tempo. De acordo com a apuração do jornalista Jorge Nicola, o Peixão está ativo no mercado e fez uma sondagem para abordar a situação do meio campista Wellington, que não fica no Atlético PR e deve decidir seu futuro muito em breve. Ainda não existe proposta oficial do alvinegro praiano, mas com a provável liberação para voltar a inscrever novos atletas, o negócio pode ser intensificado. O Meia também tem cobiças de Grêmio, Fluminense e Cruzeiro. Ainda de acordo com Nicola, esse trio já apresentou ofertas. Por enquanto, o destino do experiente jogador não está definido e seus empresários estão abertos para novas ofertas. Nenhuma hipótese está descartada, nem mesmo a chance de um medalhão ir para o exterior. O Cuca gosta de trabalhar com reforços desse perfil. Não é coincidência o comandante ter pedido Elias, hoje no Bahia, aos dirigentes santistas. Na avaliação do técnico, o Santos precisa de algumas contratações para fortalecer o elenco e, assim, continuar brigando por títulos no presente e futuro do clube. Tchau! 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 Tchau!